Fala Elite Maníaco, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Eu tô com esse esse aqui é 1572 que a máquina não está ligando, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, é 1572, tá? E ela não liga, é um 4.3, tá? Vou apertar aqui o botão ó, não liga ó, o consumo fica zerado, não faz nada, carrega a bateria e nem liga. Então eu vou desmontar aqui agora e ver o que tá acontecendo aqui e volto com o resultado pra vocês. Bem gente, olhando essa máquina aqui é o seguinte, tem oxidação aqui ó, eu vou limpar, tá? Acho que por a câmera dá pra ver o oxidado aqui ó, mas isso aqui deve ser besteirinha né, vamos ver. Aqui também tem um pouquinho, e o principal, quando eu fui arrancar o cabo de força, o fio veio na minha mão. Será que é só isso, essa limpeza aqui? Será que vou dar uma sorte dessa? Não sei, ultimamente tem andado meio azarado né? Vamos ver se eu vou dar sorte só de ser um simples cabo rompido e a limpeza aqui, e verificar as trilhas também. Vamos ver se isso te dá sorte. Vou continuar aqui o procedimento. Vocês vêem aqui ó, o cabo tá solto ó. Vamos ver, é bom ressoldar né? Bem gente, tá aí ó, o eixo reparado, tá? E por que eu montei logo tudo de uma vez? Porque era só o conector que eu tinha mostrado pra vocês. E tava oxidado ali, limpei, não precisa fazer, falei trilha, só que o conector, e engraçado, isso aqui é a máquina de terceirizado, então isso aqui pra mim é um milagre. Tá, um conectorzinho tá, só pra mim um conector só, com a troca resolveu o problema. Então, terceirizado, tem muito tempo que não faz isso, que não deixa a máquina aqui com o conector ruim. Tem dois anos que eu nunca pego uma máquina de conector terceirizado pra trocar, mas aconteceu aqui, agora é um milagre, e peguei né? Então é isso gente, não teve muito o que explicar, dei sorte nessa máquina, se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal aí. É, se quiser mandar a máquina, o link tá na descrição do vídeo, tá? E é isso, vamos pro próximo vídeo, valeu, fui!